Olá, está no ar a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Hoje falaremos sobre um assunto muito especial e de extrema importância, as ações do MDS no combate ao Zika vírus e no enfrentamento à microcefalia. Nossos convidados deste primeiro bloco são Ieda Castro, Secretária Nacional de Assistência Social e Joy Valle, representante do Fórum Nacional de Secretários de Estado de Assistência Social, o Fonseias. Olá, sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Olá, Lilian. É uma satisfação voltar a dialogar aqui com a nossa rede socioassistencial para conversar sobre o plano de ação do MDS agora no enfrentamento tanto ao mosquito, que está afetando toda a nossa sociedade com a ameaça do Zika e microcefalia. E nós estamos aqui para falar junto com o Estado, os municípios e os conselhos o que nós podemos fazer para colaborar nessa grande campanha nacional de enfrentamento ao mosquito. Joy? Lilian, é sempre um prazer a gente poder falar para as pessoas e divulgar o trabalho que precisa ser feito. Acho que nós estamos num momento importante da nação brasileira se unir para fazer esse combate a uma coisa que é tão pequena, parece tão pequena, mas que se torna essa ameaça enorme à população brasileira que é real. Então, é um grande prazer poder estar aqui para divulgar todas as ações que o Fórum Nacional está empreendendo nessa lógica, dessa campanha que o Ministério tem desenvolvido no Brasil. O Brasil, ele está enfrentando uma grave emergência de saúde pública em virtude do aumento do número de casos de microcefalia, em sua maioria associados ao Zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. O governo federal está desenvolvendo várias ações para enfrentar o aumento de microcefalia no país. Na teleconferência de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o plano de ação do MDS. Bom, Secretaria, falando desse plano de ação do MDS, que está focado justamente em dar essa proteção, essa assistência às famílias, especificamente, gestantes, bebês, como que ele está estruturado? Bom, Lilia, a primeira coisa a enfatizar é que o plano do MDS é um plano que envolve todas as secretarias nacionais que integram o MDS, Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, a Secretaria de Renda e Cidadania, a Secretaria Nacional de Gestão da Informação, a SNAS, enfim, todas as secretarias que compõem o MDS estão integrados nessa luta. Outra dimensão do plano é que ele é um plano intersetorial. Então, além dele estar para dentro da nossa rede social assistencial, ele foi construído numa articulação com o Ministério da Saúde e com o Ministério da Educação e todos os outros ministérios que estão nessa luta maior. Então, é um plano que ele é pensado, ele vai ser coordenado pelo Ministério, mas ele precisa muito do apoio de todas as secretarias estaduais e de todas as secretarias municipais. Por isso que é muito importante que o Fórum Nacional de Secretários Estaduais esteja aqui conosco e o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. Outro elemento importante para que o plano dê certo é a participação direta e envolvimento direto de todos os conselhos de assistência social. Os conselhos municipais, os conselhos estaduais e o próprio Conselho Nacional. E aí o nosso presidente vai estar logo mais também para falar da importância do plano. O plano, ele tem três grandes eixos. Um primeiro é o eixo da prevenção, porque nós precisamos erradicar a possibilidade do mosquito proliferar. Então, tem que matar o mosquito, numa linguagem bem popular, eliminando o mosquito que nós vamos evitar que as doenças se proliferem. Então, nós temos uma ação, um bloco de ação, que vai estar sendo conversado daqui a pouco no próximo bloco, que é como é que o CRAS, o CREAS, toda a rede sócio-assistencial pode se envolver nos seus territórios, nas suas comunidades, junto com a educação, com a saúde, com a segurança urbana e possa estar ali fazendo uma ação macro no território de informação, de conhecimento. A informação, ela é fundamental, porque vai tirando mitos, vai tirando preconceitos e vai esclarecendo a população do que de fato precisa ser feito. E um segundo bloco, que é cuidar, um segundo eixo, que é cuidar das pessoas. Então, as pessoas que já foram afetadas, principalmente as gestantes, que viram suspeitas. Então, imagina o sofrimento de uma mulher que está grávida, que teve zika e que fica suspeita de carregar um bebê com alguma deficiência. Então, isso gera algum sofrimento, alguma angústia, porque ela não conhece, não tem, às vezes, informação suficiente. E aí, nós estamos oferecendo a nossa rede toda para cuidar, para acompanhar, para oferecer um apoio. Dar segurança. Dar segurança. Fazer com que a rede de vizinhança, a rede de familiares, possa estar junto dessa mulher nesse momento. E vamos, no terceiro eixo, cuidar das crianças que já estão nascendo com microcefalia. Não só a microcefalia adquirida pela zika, mas qualquer outra forma de manifestação de microcefalia. O que esse momento está dizendo é que o Estado precisa se organizar melhor para atender a pessoa com deficiência. Então, é assim que nós vamos agir. Os nossos serviços todos, serviços de proteção básica, proteção especial, vão estar articulados para oferecer segurança e proteção para essa criança com deficiência, para essa família que tem essa criança. Porque, muitas vezes, a estimulação, ela sendo feita com mais antecedência, o desenvolvimento dessa criança vai ser bem melhor. E, às vezes, falta um suporte para essa família. Um suporte financeiro, um apoio afetivo, umas relações com quem ela possa contar. Então, esse é o nosso papel dentro deste processo todo de enfrentamento, não só ao zika, ao vírus da zika, mas à microcefalia. E os Estados, eu acredito, né, Joi, que vão estar bem afinados, porque precisa muita capacitação. E aí, os Estados podem nos ajudar nessa tarefa. Vamos estar afinados com esses eixos, né? Exatamente. Na realidade, como isso acontece sempre na ponta, nós temos as instâncias bem definidas, e eu acho que o plano está bem definido e claro, inclusive a importância dessa teleconferência, porque o nosso país é continental, e temos 26 secretários, 26 Estados e mais o Distrito Federal. É muito importante que as secretarias envolvam na intersetorialidade, articulando as políticas e participando de instâncias de decisão. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, quem coordena todo esse processo é a Casa Civil, mas todas as secretarias estão envolvidas. E como nós estamos na ponta, em todos os espaços, né, no chão de fábrica, vamos dizer assim, os CRAs, os CREAs participam dessa orientação, a população que muitas vezes tem um desconhecimento. E a prevenção é tudo nesse processo. Você pode trabalhar de forma curativa, é verdade, os hospitais, toda a saúde aparelhada para isso, mas o que vai adiantar efetivamente é a questão da prevenção. Então, as secretarias devem trabalhar nessa articulação das políticas, porque é muito importante estarmos todos juntos na ponta. E de que forma, Ieda, implementar as ações do plano nos serviços socioassistenciais? Como ele vai ser implementado? Olha, ele vai... A primeira recomendação é que aquela acolhida que o CRAs faz para toda a população no seu território, ela seja uma oportunidade de esclarecimento, de informação, de divulgação, de onde se buscar a maior informação, de encaminhar para a secretaria ou para uma unidade básica de saúde, quando chegar um caso, alguma situação, em que a pessoa esteja indisposta, saber se ela já foi ao médico, se ela está gestante, perguntar se ela está tendo os cuidados que toda gestante deve ter. E, na ocasião do cadastro único, também, o momento em que ela vai para atualizar, para fazer alguma atualização cadastral, é muito importante que esse entrevistador, essa pessoa que está lá coletando informações do cadastro, seja também um veículo de comunicação, de esclarecimento e de informação. Então, todo o material que o Ministério da Saúde produziu, nós estamos adequando a uma linguagem mais própria para o nosso público e nós vamos estar divulgando, entregando. O panfleto, ele é importante, rádio, novela. Então, nós vamos estar colocando à disposição dos nossos serviços de convivência para que todos os temas que são discutidos nos serviços de convivência se envolvam. Porque tem uma dimensão aí que nós também precisamos cuidar, que é enfrentar o preconceito e o estigma. Porque hoje, como o foco está muito na microcefalia, que é um tipo, gera deficiências de diferentes graus. Então, é muito importante que a gente haja também contra o preconceito e contra o estigma. Essa criança não pode ser rotulada e excluída apenas porque é uma criança que está com alguma deficiência. Então, essa também é uma luta que nós acreditamos que nossa rede socioassistencial tem um papel importante de enfrentamento desse preconceito. E o centro POP, às vezes a mulher está em situação de rua, também está insegura, não conhece bem onde procurar, está desinformada. Então, esses nossos serviços, no terceiro e no quarto bloco, hoje, na teleconferência, as pessoas vão poder conhecer melhor. Está se pensando uma instrução operacional de como institucionaliza essa relação com as unidades de saúde e como que essas famílias que já têm crianças com microcefalia possam estar acompanhadas pelo Estado e pelo município para saber se já teve acesso a algum benefício, se já teve acesso, tem algum fator que dificulta o seu acesso à saúde, porque isso também é importante. Ela não pode deixar de comparecer nas sessões de estimulação precoce. Então, às vezes, tem fatores externos ali, sociais, que impedem essa mulher de chegar na unidade de saúde. É uma mulher, às vezes, que trabalha, não tem quem leve essa criança. Então, nós temos que criar uma rede de proteção no território para que esses fatores não sejam impedimento para que a criança possa se desenvolver melhor. Isso também, Eda e Lilian, está tudo baseado em informação. Então, as secretarias estaduais precisam publicizar todo esse processo e ajudar o município, porque no município que as coisas acontecem, o chão de fábrica, vamos dizer assim, é lá no município, e a falta de informação é que leva à não prevenção, que é a principal arma que nós temos hoje. Se nós não fizermos prevenção, curar é muito pior e é quase impossível. Então, essa é uma lógica que o Fonseias está trabalhando internamente para garantir esse processo da publicização, mas também de uma articulação mais rápida com os municípios para que a gente possa achar as pessoas. É um cadastro único, a questão da busca ativa. Então, é importante nesse momento a integração e os secretários e o Fonseias estão trabalhando para que isso aconteça da forma mais rápida possível, levando em consideração a clareza com que o plano está sendo divulgado para os estados. Realmente tem que ter toda essa mobilização, essa integração, não só das entidades socioassistenciais, como também os próprios beneficiários, todo mundo se mobilizando. E falando em mobilização, em ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, vamos assistir agora a um vídeo que mostra como foi o dia nacional de mobilização Zika Zero. No dia 13 de fevereiro, 220 mil militares das Forças Armadas saíram às ruas de mais de 300 cidades para alertar a população e combater os focos do mosquito. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, esteve presente na ação em Recife. O dia de mobilização Zika Zero neste sábado foi realizado em 26 estados e no Distrito Federal. 220 mil militares levaram de porta em porta panfletos com informações à população de como eliminar o mosquito. Os 220 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica atuaram em 356 municípios. A região norte contou com cerca de 28 mil militares em 28 municípios. No nordeste, foram 28 mil e 600 integrantes das Forças Armadas em 120 municípios. Já o centro-oeste contou com 35 mil militares em 41 municípios. O maior contingente foi no sudeste, 104 mil homens e mulheres das Forças Armadas em 103 municípios. A região sul contou com o apoio de quase 24 mil militares em 64 municípios. A presidenta Dilma Rousseff foi ao Rio de Janeiro acompanhar o trabalho dos militares. Nós precisamos da mobilização da população, na consciência de que o mosquito não é mais forte que a população conscientizada, buscando sistematicamente eliminar esses focos e os criadores. Os panfletos distribuídos pelos militares de porta em porta trazem dicas de como combater os focos do Aedes aegypti. Recomenda, por exemplo, fechar bem a caixa d'água, colocar areia nos pratinhos que ficam embaixo dos vasos de plantas, colocar garrafas vazias de boca para baixo, fechar os ralos com tela fina e guardar pneus em local coberto. Bom, Ieda, qual é a importância desse tipo de mobilização? Que benefícios isso traz? Olha, eu tive a oportunidade de participar com a ministra Tereza Campelo em Olinda e é um momento muito oportuno de aproximação mesmo com cada cidadão. E percebi que o município já vem fazendo um esforço enorme de conter o mosquito. Então, o caso de Olinda em particular, a gente percebia que havia uma redução dos focos, mas também era surpreendente o número de famílias que anunciavam um registro de pelo menos um caso na família de alguma dessas doenças adquiridas pelo mosquito. O que demonstra que a infestação, ela precisa ser contida. Ela precisa e ela é permanente. E nós vamos no dia 19 de fevereiro, a rede de educação e de assistência social, nós vamos estar numa mobilização nacional nesse mesmo modelo. Logo mais nos próximos blocos, a gente vai falar de como cada município, cada CRAS, CREA, Centro Popo pode se envolver. E outra orientação importante é que toda essa mobilização, ela é coordenada pela sala de situação do Ministério da Saúde, que é uma sala intersetorial, que cada estado também tem sua sala de situação. E a SNAS, representando o MDS, nós estamos dentro dessa sala, é a oportunidade de dialogar diretamente com os gestores estaduais e municipais. Então, é uma mobilização que ali foi o pontapé, assim, para dar mais ênfase, né, o dia 13 foi muito importante, mas precisa ser permanente. Precisa que todo final de semana, nas feiras, onde tem muita gente circulando, se informe. Porque se o cidadão e a cidadã não tiver a clareza de que é um copinho que a gente joga na rua, é uma garrafa que a gente abandona ali, que pode ser, né, virar um vetor, isso é importante que a informação chegue até ele. E o importante, Lilian, que a Ieda acabou de colocar, a questão das salas de situações que estão acontecendo em todos os estados, é muito importante que os nossos secretários e as secretarias se envolvam com essa sala de situação. Lá tem todo o monitoramento e, logicamente, quando você tem a informação, você mobiliza melhor os recursos, né, porque o principal ativo de um processo desse são as pessoas bem informadas. É nessa lógica que a gente vai vencer essa luta. É a informação que dá o poder, né, e geralmente cria essa resistência para que a gente combata de vez, né. Essa sala, né, que você mencionou, é a Sala Nacional de Coordenação e Controle para o Enfrentamento à Microcefalia, né. Foi uma sala instalada pelo governo federal justamente para acompanhar a situação. E fala um pouco mais sobre essa importância, principalmente, do MDS estar participando dessa sala. Como que ele vai desenvolver outras atividades graças a essa sala? Ela é uma sala que mantém os entes federados muito próximos, né, articulados, com videoconferências permanentes, onde se pode estar analisando as informações que estão chegando e o retorno para esses municípios e para esses estados. Alguns municípios também têm essas salas. Ela vai ser também um espaço que nós, do MDS, vamos utilizar para estar acompanhando mais de perto a execução do plano. Então, é uma oportunidade de integração intersetorial muito forte, porque ali a gente também está construindo relações. Relações com a saúde, com a educação, com toda a rede que deve funcionar lá na ponta de forma articulada. E outra coisa importante da sala é que ela dá unidade na linguagem. Então, a informação, ela não sai informação diferenciada, ela sai uma informação que foi concessuada. E aí, isso também facilita na forma como as pessoas, pedagogicamente, vão assimilando a necessidade de prevenir e evitar que o mosquito prolifere, né? E, Joy, como os gestores estaduais, eles podem se articular com gestores municipais no enfrentamento? Isso é importante de falar, porque o que acontece, acontece no município, né? Então, primeiro, a questão da publicização de todo o processo, que, inclusive, a conferência ajuda muito, né? A teleconferência ajuda muito nesse processo. Depois, é articular para que tudo seja colocado à disposição do gestor municipal, para que ele possa ter as ferramentas necessárias, a partir da informação colocada, de fazer atuação diretamente onde está acontecendo e possa mobilizar as pessoas. Esse capital humano precisa ser mobilizado. E gerar fluxos. Eu acho que é uma coisa, inclusive, um exercício importante da intersetorialidade, dos governos, dos municípios e nos estados, de trabalharem juntos, né? Eu acho que essa é uma mobilização de um exercício fantástico para que a gente possa entender, entendendo a importância de estarmos juntos, de governarmos juntos, esse exercício está aí, colocado para a gente, nesse momento importante do país, porque, como disse Ieda, o problema é muito sério, né? Os estados e municípios precisam, nesse momento, criar fluxos para trabalharem juntos mesmo, de verdade. E é a partir da informação, da comunicação que isso vai acontecer. E como, especificamente, o FONSES está agindo nesse processo de combate? Primeiro, participando das teleconferências, né? Se informando e se preparando para trabalhar. Por isso, a gente coloca a importância dos secretários participarem da sala de situação para estarem informados e poderem colocar à disposição dos municípios as ferramentas necessárias para fazer esse combate tão importante, nesse momento, para o nosso país. Outra coisa importante que o Estado pode colaborar muito é a capacitação. porque o Ministério da Saúde, ele está liberando uma capacitação à distância para que o nosso, todo trabalhador público, ele deve conhecer como combater, quais são as ações básicas que precisam ser feitas. Então, acreditamos que a capacitação, o Estado pode ser esse catalisador, esse organizador para que todos os municípios e todos os trabalhadores, desde aquele que atende no portão até o profissional mais especializado, ele tenha a capacidade de dialogar sobre o assunto. Esse não é um assunto exclusivamente da saúde. Ele é um assunto de todos nós. Sem dúvida nenhuma, né? E isso é importante. Essa questão da informação, porque tem pessoas que não acreditam que é transmitido pelo Aedes aegypti. Essa é uma... é muito importante a questão da capacitação nesse momento. E acha que estão imunes, né? Aliás, o insumo principal dessa campanha, de toda essa mobilização, é a informação. Esse é um insumo fundamental para que a gente possa fazer isso. E o Fonseias vai repassar essa informação, é a função do secretário dos estados repassarem, centralizarem e melhorarem esse fluxo com os municípios. E por isso houve aquela distribuição dos panfletos, né? No dia 13, vocês também têm acesso a esses panfletos e cada secretário vai estar distribuindo. Isso, exatamente. Centralizando para que os municípios tenham uma coordenação e tenham, na questão da Secretaria Estadual, o espaço necessário para eles poderem se preparar para atuar no seu município. Bom, Ieda, Joy, grata pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos. Muito agradecido, Lilian. Estamos à disposição para essa luta. Chamamos todos para isso. Não esqueçam, em dia 19 de fevereiro, todos nós nas ruas, olhando nossos CRAS, CRAS, Centro Pop e os arredores. E mobilizando toda a comunidade para fazer... Fazendo a limpeza. Fazendo a limpeza. E você, já fez a sua faxina? Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. Não saia daí. Essas doenças acontecem em todo o Brasil ou só em alguma região? Antigamente, as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti quase que só aconteciam nos lugares mais quentes. Atualmente, praticamente o Brasil inteiro tem a infestação do mosquito e em todo lugar é preocupante a existência das doenças transmitidas por esse mosquito. Então, no Brasil inteiro, nós temos que combater os focos do mosquito Aedes aegypti porque essa é a principal prevenção contra dengue, contra zika e contra chikungunya. Estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Neste bloco, vamos continuar a nossa conversa sobre as ações do MDS no combate ao zika vírus e no enfrentamento à microcefalia. Sobre o assunto, contamos com a presença de Arnoldo de Campos, Secretário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e Maria Lúcia Marquim, representante do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, o CONGEMAS. Olá, é um prazer recebê-los no estúdio da NBR. Olá, é um prazer para nós ter a oportunidade de estar hoje aqui, juntamente com os três entes que fazem a política de assistência social em todo o país, que são o governo federal, os governos estaduais que estiveram aqui antes de nós, no primeiro bloco, e os municípios. Aqui, representando o CONGEMAS, o Colegiado de Gestores a nível nacional, a gente faz um cumprimento especial aos municípios, de uma forma especial ao município, que sou gestora, São Caetano, Pernambuco, na região Nordeste, onde temos muitos casos, né, do Zika, e alguns já de suspeita de microcefalia, né, e está cumprimentando os companheiros gestores, os técnicos, os usuários, né, e todos os conselheiros também municipais de assistência social. Prazer estar aqui com vocês também, trazendo a mensagem da Segurança Alimentar, do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, uma imensa rede também, intersetorial, e que precisa ser mobilizada, engajada, somando esforço com a assistência social, com a saúde, com a educação, pra que a gente possa ter, de fato, a escala necessária, a abrangência necessária, a capilaridade necessária, pra que em todos os lugares onde ele possa se reproduzir esse mosquito, a gente tenha um plano de ação acontecendo, as atividades acontecendo, as pessoas sendo informadas, e a gente consiga, de fato, reverter essa situação, que é o objetivo principal de todos nós. Arnold, a Secretaria, ela mencionou aqui o dia 19 de fevereiro. Qual que é a relevância dessa data? Olha, mais uma data importante, como foi agora, recentemente, a mobilização nacional, no dia 13. Nós precisamos, agora, enfrentar a situação dentro do sistema de educação, dentro dos nossos equipamentos, todo esse trabalho de conscientização. Então, é importante que os gestores, que as lideranças do setor público, que as lideranças dos movimentos sociais, das entidades, se articulem lá no município. E dia 19 é uma data fundamental pra que você possa se unir lá no município, junto com as lideranças que estão articulando esse processo todo de mobilização. Então, se você é do Sindicato de Trabalhadores Rurais, se você é do movimento social, da organização não governamental, de uma cooperativa da agricultura familiar, se você faz parte da rede de segurança alimentar, procure assistência social, procure o CRAS, eles estão com as informações no município, pra que você possa se somar e saber como contribuir, como mobilizar a sua rede, a sua entidade, o seu movimento. Então, seria uma data especificamente do MDS, de mobilização das entidades socioassistenciais? Sim, a data puxada pelo MDS, mas ela é uma data que passa a ser nossa. Ela está na nossa agenda. Nós, municípios, estaremos fazendo essa mobilização de uma forma mais ampla. A gente vem fazendo isso desde o final de 2015. Diversos municípios já têm feito essa mobilização com carro de som, panfletagem, indo pra rua, indo nas feiras livres, que é um espaço muito bom da gente estar fazendo essa divulgação, e conclamando não só o poder público, mas também as organizações da sociedade civil, a própria sociedade organizada, pra que esteja entrando junto conosco nessa mobilização. Então, nós que somos dos municípios, temos todo interesse em fortalecer e estar divulgando amplamente o dia 19, com mais um dia D, pra que a gente possa estar operando junto, e parte de uma questão da intersetorialidade. A gente tem a coordenação na saúde, mas entra a política de assistência e a política da educação. Os estudantes, quando eles são devidamente orientados, eles entram nessa luta assim como uma causa própria. Isso é muito bom de se ver, eles realmente nos educam, em determinados momentos eles levam à família essas orientações, essas informações, e eles vão estar também conosco nesse movimento. E quem sempre faz a coordenação e nos capacita é a saúde, mas ela também tem os seus agentes, os seus agentes de endemia, os seus agentes comunitários, que estarão conosco na rua do Porta em Porta, assim como foi feito no dia 13, em alguns municípios somente nos maiores, mas em várias regiões, principalmente do Norte, do Nordeste, a gente teve que entrar mesmo nos municípios pequenos, não com as Forças Armadas, mas com as Secretarias de Obras, Secretaria de Transporte, as que a gente tem disponíveis no município. Por isso que os gestores municipais precisam se articular com essas outras políticas públicas, né? Como vocês citam aqui, saúde, educação, né? Isso, Lina, a gente já sabe que realmente uma política só não vai dar conta. Como a Ieda disse aqui anteriormente, esse problema não é da saúde, esse problema é nosso. Porque o que a gente vem sentindo nos programas sociais é uma ausência, não é uma evasão sistemática ou, digamos assim, por uma necessidade pessoal. É pela doença já instalada. Então, os PAIFs, os grupos de família que a gente tem, os serviços de convivência, fortalecimento de vínculo, as escolas, estão muito comprometidos, tem muita ausência. Enquanto que nos hospitais e nos postos de serviço da saúde estão sobrecarregados, né? Porque realmente o que a Ieda falou, que ela constatou lá em Olinda, de em toda casa ter pessoas que já contraíram a doença, o vírus, né? Do Zika, né? Isso é realmente uma constatação que nós municípios temos. É do nosso cotidiano saber que Dona Maria não vai participar de nossas reuniões porque ou ela está doente, ou o filho está doente, ou a mãe está doente. Isso é natural que está acontecendo conosco nos municípios. E, Arnoldo, muitas famílias utilizam as cisternas para o armazenamento de água, né? Quais são as instruções, os cuidados que essas famílias, né? Essas pessoas precisam ter para evitar que as cisternas sejam um foco do mosquito? É importante esse esclarecimento. A proliferação do mosquito se dá principalmente nas áreas urbanas, onde há uma concentração de pessoas, mas ele pode também acontecer na área rural, embora ainda, felizmente, é uma área menos afetada. Então, nós temos que prevenir todo tipo de armazenamento de água, não só a cisterna, que eu quero falar um pouquinho mais aqui, mas todo tipo de armazenamento de água é importante ter cuidado. Nós estamos vivendo uma seca, felizmente choveu, mas ainda estão vários municípios em situação de racionamento. Então, as famílias ficam, às vezes, mais de uma semana sem água. Tem municípios que ficam 15 dias sem água. Quando vem água, o que essa família faz? Ela armazena. Então, ela coloca água em diversos tipos de reservatório e a vigilância sanitária está identificando focos nesses reservatórios. Então, é importante as pessoas, em função da seca, seja no sudeste, que acontece, ainda um racionamento muito forte na cidade de São Paulo, por exemplo, seja no nordeste, onde vários municípios têm racionamento, que façam a limpeza, que procurem colocar o cloro, que procurem tomar cuidado com todo e qualquer reservatório que ele pode estar sendo um espaço de reprodução desse mosquito. Às vezes, também, atrás da geladeira, a água que algumas geladeiras mais antigas reservam, acabam acumulando ali também a foco de reprodução. Dentro das nossas repartições, aquela água que sai do ar condicionado, tem gente até que estoca aquela água para usar num outro momento, já foi encontrado muitas vezes foco. Então, todo tipo de água parada tem que se tomar cuidado. E a cisterna não é diferente. A gente precisa manter essa cisterna fechada, com a tampa travada. Nós temos que tomar cuidado com as nossas crianças. Então, por isso que a gente sempre recomenda, coloquem o cadeado, para que ninguém abra essa tampa da cisterna e a gente mantenha ela fechada. Com ela fechada, o risco diminui muito. É fundamental também os cuidados em relação à qualidade da água. O uso do hipoclorito, que é uma pastilha que todas as famílias recebem, que os agentes de saúde, a vigilância sanitária também distribui. Com essa pastilha, você também reduz muito o risco de reprodução. A limpeza das calhas. Então, você utiliza as calhas agora. Choveu, está chovendo, felizmente, mas aí acumula água nas calhas. Então, limpar, tirar as folhas, manter os canos quando não estão sendo utilizados. Das cisternas, que mantêm eles na vertical, com a boca para baixo. Então, uma série de cuidados importantes. E nós vamos disponibilizar o material com todos esses pontos de gestão da água que precisam ser observados quando a família tem uma cisterna dentro de casa. Ela é um local, é uma conquista. Nós conseguimos instalar 1 milhão e 200 mil cisternas. Felizmente choveu, agora a maioria delas está cheia. Então, é motivo de alegria. Mas isso não pode tirar a vigilância, não só da cisterna, mas do entorno da casa, onde pode estar acontecendo a reprodução do mosquito. Existe algum folder explicativo, ilustrativo sobre isso? Existe. Nós vamos distribuir esse folder. Ele já está pronto. Nós estamos repassando agora para os municípios, para que eles também possam, as entidades, os executores, aqueles que estão construindo as cisternas, possam repassar isso para as famílias. No nosso site também já tem esse passo a passo, para quem tem uma cisterna, do que fazer, os sete principais pontos que devem ser observados. Então, esse material já está disponível. Você pode encontrar na nossa página na internet. Então, Arnudo, eu acho que é de suma importância que isso a gente agilize, porque quando se fala de cisterna, eu gostaria de também reforçar o que você falou antes da cisterna. Nós temos uma realidade muito grande, que não só de 15 dias de racionamento, mas passamos para os 30 e até para os 40 dias. E muitas das famílias que vivem em vulnerabilidade, elas botam em baldes. E aí o reforço que a gente deve estar dando, para que eles também sejam devidamente tampados, porque na cisterna geralmente tem tampa, geralmente tem um cadeado. Mas no caso dos baldes, e pois é, e aí até um plástico, porque dizem assim, não, mas não tem a tampa e eu não posso comprar. Mas tem um plástico, tem como vedar a hospedagem aí do Ezeigipte, para que a gente possa estar cerceando também esse canal. Então, a gente sente também nessa parte da prevenção, que quando a gente vai às casas, o porta a porta, a gente se depara com a realidade que eu acho que a gente precisa estar reforçando. Que são as famílias e as pessoas que não acreditam que seja contraído o Zika vírus através do Ezeigipte. Bom, gente, a dúvida é que a microcefalia seja realmente adquirida através do Zika vírus. Mas não se tem a menor dúvida que o Zika é conduzido pelo Ezeigipte. Então, eu tenho a impressão que a gente tem que estar batendo muito forte nisso, através da informação, da orientação, porque se eu não acredito que é isso, eu não vou fazer essas medidas preventivas, que você tão bem colocou, Arnaldo, que são essenciais, o virar a garrafa, o fazer a limpeza, o cuidado nas plantas, nos pratos das plantas. E a gente, no porta a porta, a gente sempre pede para adentrar, porque a gente sabe que muitos municípios têm técnicos que acham uma perda de tempo, que acham que não é necessário, que as pessoas já sabem, porque os canais de televisão estão divulgando amplamente, isso é verdadeiro, mas a gente tem essa experiência lá no nosso município, em São Caetano, que é em Pernambuco, da gente encontrar, inclusive, pessoas que não são leigas, pessoas da área de saúde, que estão questionando. Já que está em estudo quais são as doenças e quais são as sequelas e como é o tratamento melhor, se coloca uma posição de estudo, de que também não seria pelo Zika vírus. E isso é, gente. E esse cuidado não tem mais como ninguém fazer só. reforçando sempre o que a gente está dizendo. Ninguém consegue, ele não pertence a nenhuma política pública sozinha, nem a um cidadão sozinho. Ele é nosso e nós temos que fazer esse enfrentamento junto. E, Arnoldo, uma vez identificada a larva do mosquito numa cisterna, em caso de indícios, o que deve ser feito? Ele deve procurar o município, o agente sanitário, o agente da saúde, o comunitário da saúde, uma autoridade que ajude ele a enfrentar isso, o larvicida, às vezes, o tratamento da água, a limpeza do local, as instruções para tornar aquele local livre da reprodução desse mosquito, do foco. Então é fundamental comunicar imediatamente. Vários municípios, inclusive, já desenvolveram aplicativos. Você deve procurar na internet esses aplicativos, que permitem você fotografar o local, georreferenciar o local. Todo mundo hoje praticamente tem um celular. Então é muito rápido o acesso das autoridades a essa informação se você comunicar. Se você comunicar, os municípios estão muito preocupados, estão agindo. A gente percebe que essa ação já acontece há bastante tempo. Então acredite nisso. Nós não podemos esperar ver as crianças com microcefalia nas ruas para começar a fazer a ação de forma mais efetiva. Nós tivemos a experiência do cigarro. Nós não precisamos, nós passamos anos debatendo se o cigarro causava mal à saúde ou não. Nós sabíamos que causava mal à saúde. Então nós temos que agir com velocidade, como nós já fizemos, contra a paralisia infantil, contra o próprio cigarro, contra a fome. O Brasil tem essa capacidade quando a gente acredita. Então o gestor, ele não tem que esperar os estudos se concluírem. O vetor é o mosquito. Então nós temos que impedir a reprodução do mosquito e tomar consciência de que a ciência vai nos ajudar a encontrar novas soluções. Mas enquanto isso, acabar com o mosquito é a tarefa principal de todo gestor público em todas as áreas e nós temos que ter essa responsabilidade. Antes de encerrarmos este bloco, Maria Lúcia, você poderia explicar para a gente como está sendo a articulação específica do Congemas nessa atuação de combate ao vírus? Bom, a gente começou, como eu falo, desde 2015. Já no final do ano passado, a gente já começou a entender que as questões estão nos municípios, como o Fonceso, o representante do Fonceso, o Joey, falou aqui no bloco anterior. E aí a gente já começou a se articular. Inclusive, para vir aqui, eu escutei vários municípios, pedi a participação de cada um deles, que eles mandassem para a gente como é que está sendo feito. E todos passam por uma mobilização intersetorial. Nos municípios temos que estar juntos. Nenhuma secretaria pode estar sozinha. Então a gente toca nessa prevenção. Como o Arnold também disse agora, os municípios estão fazendo. A gente está muito dentro dessa proposta de estar mobilizando amplamente e já nos serviços também. Como a própria secretária falou aqui anteriormente, nós temos os CRAS, que são o Centro de Referência de Assistência Social, que é onde a gente agrega um trabalho para a família e também através dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que a gente tem toda a faixa etária, para estar dando essa orientação e estar potencializando nessa prevenção. Então o Congemas está realmente sensibilizado e mobilizado, articulado com as secretarias de Estado. Por exemplo, o nosso Estado, Pernambuco, já está nos dando a contrarreferência, enviando para nós o nome de gestantes que estão com suspeita de bebês com microcefalia, para que a gente faça visitas, identifique se estão no Cade Único ou não, lá no nosso Estado. Eles já fazem isso, outros pedem que a gente faça. Então a gente já vai fazer essa busca dessa família, para a gente estar potencializando essa família, para ela não ficar numa desproteção social. Bom, então Maria Lúcia, Arnoldo, agradeço a participação de vocês. Até uma próxima oportunidade, nós vamos fazer mais uma pausa. e você fique atento a este assunto. Daqui a pouco a gente volta. O período da gestação tem mais risco da mulher ser infectada com o vírus. O período mais crítico da gestação são os primeiros três meses, o início da gestação. Mas ainda não se tem certeza, quanto ao vírus Zika, se infecções mais tardias, ao longo do segundo, terceiro trimestre da gestação, se isso pode causar problemas também. Estamos de volta com a teleconferência do MDS. O tema de hoje é sobre as ações do Ministério no combate ao Zika vírus e no enfrentamento à microcefalia. Conosco aqui no estúdio, Bárbara Pinkowska, diretora da Rede Socioassistencial Privada do SUS, e Edivaldo Ramos, presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS. Sejam bem-vindos, obrigada pela participação. Obrigada, Lilia. Olá, Edivaldo. Olá, Bárbara. É um prazer, uma satisfação participar aqui dessa nossa conversa sobre as ações, a importância das ações relacionadas ao combate ao mosquito, e todo o trabalho que envolve a Rede Socioassistencial na parte de acompanhamento e acolhida também às famílias. Edivaldo? Lilian, eu também agradeço a oportunidade aqui estarmos, fazermos esse diálogo de um assunto que realmente toma conta do noticiário, enfim, das atenções de todo o povo brasileiro, mas não é por uma razão pequena, e sim por um motivo muito grande, que é o enfrentamento de um bicho bastante pequeno, mas que tem tido uma força enorme de prejudicar uma sociedade inteira. Quase um leão, né? Quase um leão, exatamente. Então, Edivaldo, qual é o papel do controle social em ações como essa de prevenção e de combate ao zika vírus? Lilian, o controle social, que é esse exercício decorrente da Constituição de 1988, que é a democracia participativa, o controle social significa a presença da sociedade nas tomadas de decisão. E nesse sentido, nós temos como referencial três eixos dentro do controle social, que é a fiscalização, o acompanhamento e a orientação. Então, diante da incumbência dos conselhos de fazerem o acompanhamento da política, a fiscalização e a orientação, então significa dizer também que cabe a ele, não é orientar só ao poder público ou acompanhar só o poder público, e sim toda a sociedade brasileira. Então, cabe aos conselhos, num momento difícil como esse, cumprir com essa sua finalidade, com esse seu papel de orientação e orientar a sociedade como um todo. Lembrando que a composição dos conselhos, no caso específico nosso aqui da assistência social, a orientação que o Conselho Nacional oferta aos conselhos estaduais e municipais é a sua composição paritária, mesmo tanto governo, mesmo tanto sociedade civil. Ou seja, um conselho com dez membros, cinco devem ser governo e cinco devem ser sociedade civil. E, por conseguinte, eles têm seus suplentes, que faz um total de 20 pessoas envolvidas naquele espaço, naquele segmento. E isso em termos de representação. Quando nós consideramos que a representação da sociedade civil se dá por meio de organizações, então nós temos que essas organizações, elas congregam um número enorme de pessoas. São as entidades ofertadoras de serviços socioassistenciais, são as entidades representativas dos usuários, tanto no campo da defesa do direito como do assessoramento. E são as entidades que congregam os trabalhadores da política. Então, quer dizer, é um público grande que nós temos como alcançar e temos como cumprir com esse papel da orientação para o enfrentamento da situação que assusta o nosso país e não é por menos em função das diversas consequências. Nós temos posto aí uma preocupação bastante assentada sobre o Zika vírus, e a razão é compreensível, porque ele traz uma sequela que acompanha o indivíduo acometido por ela por toda a vida, que é a microcefalia. Mas nós não podemos esquecer também dos grandes prejuízos que a dengue causa, que a chikumbunha causa, em decorrência do indivíduo não ir para o mercado de trabalho, aliás, não ir para o trabalho, não produzir, isso causa uma redução da movimentação da nossa economia, isso causa uma redução da participação do indivíduo na sociedade. Então, para além dos Zika vírus, que requer sim toda a nossa atenção, ainda temos esses outros implicadores que é a dengue e a chikumbunha. E é interessante, Lilian, que a participação e o envolvimento de todos os conselhos de assistência social, porque são atores muito importantes dentro do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. E esse é um momento de mobilização e de envolvimento de todos os atores do SUAS. Já estivemos aqui com a presença de representantes do governo federal, dos estados, dos municípios, agora aqui com o presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, porta-voz também dessa mobilização envolvendo os conselhos de assistência social. E, é claro, também fazem parte desse sistema as entidades e as organizações de assistência social. Então, é um momento propício de envolvimento, de mobilização de todos os nossos interlocutores, de todos esses atores, especialmente agora, no dia 19 de fevereiro de 2016, época em que vamos todos unir esforços e trabalhar em prol do enfrentamento a esse mosquito. Um outro detalhe também, Lilian, que explica a razão, nós queremos que os conselhos se envolvam nessa campanha, é que o SUAS, a política de assistência social, ela já chegou a mais de 99,4% dos municípios do território brasileiro. E, para que a política de assistência social aconteça no município, é necessário que hajam os conselhos. Então, nós temos conselhos municipais em todo o território nacional. Não temos aí em 100% dos municípios, mas a quantidade é bastante pequena. Se não me engano, agora não chega a 30 municípios do Brasil, mais de 5.570 municípios, que ainda não tem os conselhos. Então, nós temos aí uma ferramenta para alcançarmos o território inteiro. É por isso que nós fazemos esse chamamento. Somos mais de 52 mil conselheiros no nosso país, né? Então, ou seja, são mais de 52 mil agentes aí que devem se informar, se interar, do quão grave é a situação e do quanto é importante essa atuação. E esse bloco aqui nessa nossa teleconferência é muito significativo, porque além do conselho, a diretora Bárbara coordena a rede privada do SUAS. Então, o diálogo dela direto com as entidades nos auxilia nessa comunicação também dentro do espaço dos conselhos com os nossos representantes da sociedade civil. E esse é um momento também em que a palavra rede, né? Ela deve ser ecoada a todos os lados. E quando pensamos na rede da assistência social, como o Edivaldo bem mencionava, a rede hoje ela é composta, ela é integrada por parte dos equipamentos públicos da assistência social, que são os centros de referência de assistência social, os CRAs, os centros de referência especializado de assistência social, os CREAs, os centros de referência voltados à população e situação de rua, Centro Pop, e também, por outro lado, é formado por parte das entidades privadas, entidades e organizações de assistência social, que também historicamente atuam nesse campo, né? Com um papel complementar, em parceria aí com os estados e com os municípios. Então, justamente disso, de você falando das entidades privadas, como que elas vão atuar nesse combate? É muito importante, nesse momento, somar esforços. Então, a nossa orientação é de que haja uma integração nos municípios, entre as suas redes, ou seja, toda a rede sócio-assistencial, tanto pública quanto privada, e também com as redes da saúde e da educação, no sentido de dar orientação, de mobilizar e de esclarecer a população e a comunidade em relação às ações de prevenção, ações integradas de prevenção e também de combate ao mosquito. Então, a nossa orientação é de que as entidades e as organizações de assistência social procurem se informar, procurem dialogar de maneira muito próxima com os órgãos gestores de assistência social para ter informações oficiais, para divulgar às pessoas que são atendidas e às comunidades dos seus territórios os cuidados básicos, a atenção básica que deve ser adotada em relação às ações de prevenção e de combate ao mosquito. Então, nesse aspecto, é muito importante um trabalho integrado, articulado e uma comunicação muito fluida entre as nossas equipes, entre as nossas redes, nos municípios, nos estados. Então, daí a importância de um envolvimento dessas entidades e dessas organizações. Edivaldo, como os conselhos de assistência social podem se mobilizar e ajudar no combate ao zika vírus? Primeiro que, em se tratando de um assunto de interesse nacional, é preciso que os conselhos insiram em suas agendas. Então, a primeira ação na nossa forma de propor aos conselhos estaduais e municipais é que eles insiram em suas agendas e que não seja um tema pensado para uma única reunião. Seja um tema pensado até para fazer parte do plano de ação dos conselhos para que eles desenvolvam ações em conformidade com as suas realidades locais. E a forma deles atuarem, aí fica muito a critério e em conformidade com as características de cada região porque, naturalmente, os conselhos sabem de como é o seu público, de como é a cultura daquela localidade, de como eles devem fazer esse enfrentamento. Agora, em termos de orientação que o Conselho Nacional faz é que os conselhos devem em conta que o público-alvo que está em seu entorno é grande, ou seja, a exemplo dos órgãos públicos que compõem o segmento governamental são várias as secretarias, enfim, superintendências e diretorias representativas dos diversos órgãos públicos e, naturalmente, esses órgãos são integrados, são constituídos por um número grande de pessoas. Então, cada conselheiro deve voltar às suas origens dos órgãos públicos e fazer um trabalho lá dentro dos seus espaços de trabalho para que essa ação se multiplique. E no segmento não governamental, nós temos, como eu disse anteriormente, a composição por parte das organizações da sociedade civil. E essas organizações são compostas por pessoas que, naturalmente, têm suas famílias, né? Então, são multiplicadores de peso, vamos por assim dizer, nas propostas. Então, o Conselho deve levar isso em conta, que ele tem um público grande, que ele pode atingir com suas ações e inserindo seu plano de ação. Nos dias 16 e 17 agora de fevereiro, o Conselho Nacional, em reunião de planejamento, também, naturalmente, vai inserir nas suas ações propostas voltadas ao enfrentamento da questão, porque também é um assunto que nos interessa e vamos verificar, de maneira mais efetiva, como é que vamos atuar com os conselhos estaduais municipais. Mas, em linhas gerais, não há muito como fugir disso. A intenção primeira é essa de trabalhar naqueles três eixos que a Secretaria da Disse, no primeiro bloco, da prevenção, da proteção e da orientação. Então, existem essas regras gerais e as específicas, né? Fica a cargo de cada estado, cada município, porque eles conhecem o perfil do público. Do seu público e a forma, né, de atingir, de fazer esse diálogo, essa comunicação com esse público. E agora, em relação às gestantes e às crianças com microcefalia, Bárbara, como que as entidades, elas devem fazer o atendimento? É, bom, em relação às gestantes, a nossa orientação é de que haja um trabalho em sintonia com a rede de saúde. Isso porque as mulheres gestantes, e aí, independentemente da idade gestacional, de ter sido exposta ou não ao vírus Ica, enfim, elas devem realizar o acompanhamento de pré-natal nas unidades básicas de saúde, nos postos de saúde. Então, a nossa orientação é de que as equipes da assistência social, né, sejam as equipes dos equipamentos públicos, como a rede privada, que possam orientar e informar as mulheres gestantes sobre a necessidade, a importância do acompanhamento de pré-natal que é feito pela rede de saúde. Evidentemente, mantendo uma sintonia muito fina com os profissionais da saúde, para também viabilizar o acompanhamento familiar, né, o acompanhamento dessas gestantes e de sua família. Bom, já aquelas famílias que têm casos suspeitos de microcefalia, né, ou diagnosticados, a orientação é de que os nossos profissionais, os nossos equipamentos possam orientar essas famílias para, em relação às informações e às ações necessárias para a estimulação precoce dessas crianças, né. Lembro que o Ministério da Saúde tem disponibilizado diretrizes sobre a orientação e a estimulação precoce de recém-nascidos, de crianças de zero até três anos que tenham microcefalia. Então, esse é um trabalho importante que deve ser feito e acompanhado pelos profissionais da saúde e do lado da rede socioassistencial, pelo fato de acompanharmos, de apoiarmos essas famílias, é importante orientá-las e garantir o acesso a essa informação, né, para que possam se organizar e se estruturar de forma a participar da estimulação precoce também dessas crianças que nascem com microcefalia. Então, o trabalho da nossa rede socioassistencial, seja de, seja envolver as entidades privadas ou também os equipamentos públicos, os CRAS, CREAS, Centro Pop, é de, junto com a saúde, trabalhar as orientações, o apoio a essas famílias, também em relação à estimulação precoce das crianças que tenham microcefalia. Então, basta só chegar na entidade e aí tem o direito assegurado. É, a nossa orientação é de que os nossos profissionais estejam habilitados a prestar essas orientações, porque esse é um trabalho que deve ser feito junto com as equipes da saúde. Daí a importância de um envolvimento e novamente desse trabalho de articulação e de rede, como tem sido reforçado aqui desde o primeiro bloco da teleconferência. E relembro que essas informações sobre atendimento, protocolos de atendimento, orientações à população em geral, fluxos entre as redes, instruções operacionais, todas essas informações estão disponibilizadas nos canais de comunicação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e também no Ministério da Saúde. Então, é muito importante buscar a informação nesses canais oficiais, que por meio deles, os fluxos construídos e pensados e toda a orientação da nossa rede tem sido disponibilizada também por esses meios. Então, Edivaldo, está havendo uma capacitação desse pessoal? Está havendo um empenho de todas as partes, do Conselho, da gestão, enfim, como nós tivemos aqui nos blocos anteriores, representantes dos secretários municipais e dos estaduais e do próprio MDS, um debate nesse sentido de trabalharmos todos com essa orientação, com essa capacitação por meio de material informativo, por meio do debate, por meio do esclarecimento, lembrando sempre que é preciso que tenhamos viva a intersetorialidade. Em toda e qualquer orientação, devemos pensar aí na importância das políticas de saúde, de educação, para estar presente conosco nesse enfrentamento. Agora, eu queria aproveitar, Lili, para não fugir do assunto, mas só para fazer uma reflexão aqui com os nossos telespectadores, que infelizmente nós temos a cultura de não nos envolvermos emocionalmente com as ocorrências, com pessoas que não são do nosso ciclo. É verdade. De familiar, de parentesco ou de amizade. Um exemplo assim, bem vivo, é que quando nós ouvimos no rádio ou na TV, ocorreu um atropelamento na rodovia, lá, não sei das quantas, nós sempre pensamos, ah, isso foi lá, não é aqui. Ou, sei lá. Você coloca como terceiro, né? Terceiro. Nós nos envolvemos emocionalmente. Agora, num caso desse, que o problema está ocorrendo, as doenças dengue, chikumbunha e zika vírus em decorrência do mosquito, é preciso que nós coloquemos a mão na nossa consciência e pensemos o seguinte, peraí, aconteceu lá no vizinho, o vizinho não é nada meu, mas será que o mosquito não saiu aqui do meu quintal? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer, que o compromisso acaba sendo de todos. E lembrando que a capacidade de raciocínio do mosquito é muito pequena, então ela pega o rico, o pobre. Ele vai se movimentar. Exatamente, não importa se a gente tem a tendência a pensar que as questões vinculadas a saneamento, cuidados, são mais ausentes na periferia. E não é verdade. O mosquito, ele está em todos os grandes centros do país. Os casos de microcefalia começaram a ser registrados em maiores incidências no interior do Nordeste brasileiro, mas não significa que é só lá que está acontecendo. Nós temos aí notícias de diversos pontos do país, essas ocorrências. E aí, assim também, um pouco na reflexão de que o problema não é meu, assim, do outro, eu me coloco aí como um exemplo, a motivação da minha deficiência visual é decorrente da coqueluche, uma doença controlada por vacinação e que eu havia tomado todas as vacinas. Mas há suspeitas de que na cidade onde eu residia à época, quando criança, quando bebê, não houve essa preocupação de parte das famílias, então poucas fizeram a vacinação, e o vírus se potencializou ao ponto de atingir crianças relativamente imunizadas com a vacina. Então, assim, por mais que nós pensemos, o meu quintal está limpo, não tenho aqui o mosquito, nós precisamos dialogar com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, com os nossos amigos, para que façam o mesmo, né? Porque não adianta eu me preocupar só em me imunizar, ou me precaver, e se não me preocupar que o outro tem que fazer, e vice-versa, eu pensar que só o que o outro tem que fazer e eu não. Então, é essa a reflexão que eu queria fazer. Realmente de suma importância, né? Muito bom esse depoimento. Como realmente mobilizar o pessoal para participar desse combate? É, esse é um dever de todos nós, né? E como o Edivaldo bem ressaltou, é uma tarefa que, no caso da assistência social, ela envolve todos os seus atores, todos os conselheiros, profissionais, gestores, os vizinhos, né? Toda a população geral. Todos estão atentos, alertas. Todos estão atentos, alertas. Então, é importante adotar procedimentos para combater os focos de criação e de reprodução do mosquito. Ter muita atenção também em relação às famílias que tenham casos também de microcefalia, né? Acho que isso é um aspecto importante também, assim, das nossas conversas. Tem sido de destacar também os direitos das pessoas com deficiência. Isso para evitar preconceitos, estigmatizações. Então, é muito importante nesse diálogo, no atendimento das famílias, né? Nos serviços ofertados, seja na rede pública ou privada, que haja uma compreensão e esclarecimento também sobre os direitos das pessoas com deficiência e toda a rede de proteção social construída também em apoio às famílias. E como, Edivaldo, você trouxe aqui esse depoimento, né? Tudo que é novo causa um certo medo, né? Um estranhamento. Você com a sua vivência, o que você poderia deixar de recado para estar evitando esse amedrontamento, né, Geral? É assim. Não, é assim. O amedrontamento, ele é explicável. Porque a ocorrência da deficiência, a gente sabe que há uma interferência direta na situação do indivíduo acometido por ela e também da família. E no caso da microcefalia, ainda não se sabe diretamente quais serão os impactos dessa microcefalia no caso dessas crianças que agora estão chegando ao mundo, né? Vindo à vida com essa doença, com esse efeito do Zika vírus. Mas presume-se que há aí um comprometimento intelectual, a questão das atividades neuromotoras, né? Da implicação nessas questões. E isso possivelmente aí traz uma preocupação de que nós teremos cidadãos que irão necessitar, não que isso seja uma preocupação o necessitar ou utilizar os benefícios nossos assistenciais, mas são pessoas que vão requerer de nós uma atenção maior aí com relação no futuro à inserção na educação, no mercado de trabalho. Atendimento específico, né? Os atendimentos específicos. E que vai requerer da rede em geral, né, tanto da assistência social, da saúde, da educação, um desdobramento aí para fazer essa atenção, essa oferta. Então, assim, nós temos uma sociedade que está começando agora a conviver com as pessoas com deficiência. Nessa política da educação inclusiva, está contribuindo muito para que a sociedade conviva com essas pessoas. E nós teremos aí um número muito maior de crianças e adolescentes daqui 10, 15, 20 anos presentes na sociedade em decorrência dessa nossa omissão em fazer um combate a um mosquito ou da nossa pouca atuação até agora, 2015. Só exemplificar, eu ouvi há poucos dias, agora me foge o país, ouvi numa entrevista dizendo que há um país, é claro que bastante pequeno, conseguiu erradicar, eliminar totalmente o mosquito. E nós brasileiros, com a nossa criatividade que temos de fazer lindas fantasias para o carnaval, que temos a criatividade aí de fazer lindos dribles no futebol, que temos a criatividade de aplicar o jeitinho brasileiro em tudo, vamos utilizar essa criatividade, é um chamamento que temos que fazer para o bem, que é para o combate ao mosquito, para a prevenção das doenças que têm afetado toda a sociedade brasileira, como a dengue, chukumbunha, em especial o zika vírus. Grata, Bárbara, Edivaldo, pelas explicações, nós vamos ao nosso último intervalo. Continue com a gente neste combate ao zika vírus. Nós voltamos em instantes. Até já! Que tipo de problemas o bebê pode ter? Uma criança que nasce com microcefalia pode ter problemas muito variáveis, dependendo do quanto essa microcefalia é grave. Pode ser uma criança que vai ter muitas necessidades e muitas deficiências ao longo da sua vida, ou pode até ser que essas diferenças nem sejam perceptíveis, que tenham desenvolvimento normal. Por isso é muito importante que ela seja acompanhada desde cedo no serviço de saúde. Vai verificar quais são as necessidades de cada uma das crianças e orientar quanto ao suporte, ao cuidado e aos tratamentos que são necessários. Música Voltamos com a teleconferência do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje conversando sobre as ações do Ministério no combate ao zika vírus e no enfrentamento à microcefalia. E para explicar esse tema, convidamos Léa Braga, diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Secretaria Nacional de Assistência Social, a SNAS, e Maria José de Freitas, diretora do Departamento de Benefícios Assistenciais da mesma secretaria. Como vai? Grata por estarem aqui conosco nesta teleconferência do MDS. Olá, Lília. Olá, Maria José. Olá a vocês que nos assistem hoje, se inteirando e se também corresponsabilizando conosco nesse debate do tema tão importante na atualidade. Então é um prazer estar aqui, muito obrigada. Lília José. Olá, Lília. Olá a todos os telespectadores. Agradecemos a oportunidade dessa teleconferência para estarmos abordando essa temática tão importante no nosso país na atualidade. Bom, Lília, de que forma a rede de proteção social básica ela vai garantir essa assistência a gestantes e crianças com microcefalia? Olha, é importante a gente deixar registrado que a assistência social vem ao longo dos últimos anos se fortalecendo como uma rede muito capilarizada e bastante robusta para o atendimento. Então nós já temos um pleno funcionamento dos serviços que têm a preocupação de serem preventivos no campo da assistência social. Então, neste momento que toda a influência e todo esse aumento das questões colocam para nós ativar essa nossa rede colocar os nossos serviços cada vez mais visíveis e claros para a população. Então nós vamos otimizar a informação como aqui foi colocado e dar uma sequência numa estrutura que nós já temos tanto na rede pública dos nossos CRAS, CREAS e equipamentos mas como também já foi dito aqui no bloco anterior pelo nosso conjunto das entidades. Então nos nossos serviços nós temos uma atenção integral a essas famílias. Nessa atenção nós devemos conhecer a sua realidade identificar as suas questões e o que envolve hoje o vírus é ter esse acompanhamento e ter esse domínio no território é manter uma ação bastante integrada com as outras políticas como aqui já foi dito mas nós temos esse potencial desse olhar específico para a mulher e para o seu filho nesse momento. Então, numa ação preventiva os nossos CRAS devem vocalizar as campanhas as conversas, a informação atualizada e precisa mas também dar uma dedicação diria assim, uma atenção para essas famílias. Uma criança com deficiência, no caso uma criança com microcefalia ela vai exigir um cuidado na atenção conhecer a mãe e ter informação de como ela vai lidar com essa realidade e nós temos os serviços que têm essa preocupação de trabalhar com a pessoa com deficiência. Então o nosso serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que ele é complementar esse acompanhamento mais geral com a família ele vai possibilitar que essa mãe ela interaja com seu filho ela tenha a possibilidade de lidar com essa nova realidade e ter um suporte, uma retaguarda profissional de assistentes sociais, de psicólogos para que ela possa compreender essa realidade e a partir daí estabelecer um plano de acompanhamento e o próprio relacional com essa criança que vai exigir não só agora nos seus primeiros meses de vida mas também no futuro toda uma retaguarda, um acompanhamento do que envolve a sua realidade de pessoa com deficiência. Então os nossos serviços preventivos atuam diretamente com essas famílias estando presentes, estando junto, apoiando e orientando para o que for para além da política de assistência social. E como deve ser feita a acolhida da gestante? Querendo ou não, ela chega cheia de temores cheia de preocupações como os assistentes sociais, essa rede de assistência social está preparada para recepcionar essas gestantes? Eles estão preparados por meio de informações atualizadas por meio de processos de formação permanente de uma capacitação eles estão preparados no seu cotidiano nos nossos equipamentos e também eles estão preparados para fazer uma busca sempre motivada junto a essas famílias. Então é muito importante que nesse momento os nossos profissionais olhem para o território olhem para o cadastro único das famílias que são cadastros das políticas sociais sobretudo vinculado ao programa Bolsa Família ao próprio BPC também que é um benefício também importante os benefícios eventuais que são de responsabilidade do município compreender essa família compreender aquele momento e estabelecer procedimentos. Os blocos anteriores aqui trouxeram muito um chamamento no sentido da importância dos protocolos da importância das nossas ações integradas então as nossas equipes de CRAS elas precisam estar dentro dos nossos equipamentos mas atentas a toda a realidade do território então ali conversando com o posto de saúde se inteirando da realidade acompanhando essa família dando uma dimensão mais focada nesse momento que o vírus exige no trabalho social que é feito com essas famílias. E Maria José, uma dúvida que sempre surge as crianças com microcefalia elas têm direito ao benefício de prestação continuada o BPC, como foi citado pela lei. Olha, a criança com microcefalia ela significa que tem uma má formação do cérebro que pode ter repercussões para além do diâmetro do cérebro pode ter outros comprometimentos da estrutura do corpo e que no decorrer do desenvolvimento dessa criança pode estar sendo identificado comprometimento das funções as funções da fala, da visão do movimento e isso significa, pode vir a significar deficiências em graus severos situações como essas podem ser reconhecidas como deficiência elegíveis ao benefício de prestação continuada da assistência social que é conhecido como BPC esse benefício é importante que se diga é um benefício da Constituição Federal vem sendo concedido há 20 anos completo esse ano 20 anos de concessão de benefícios e que é destinado ao idoso a partir de 65 anos e as pessoas com deficiência a pessoa com deficiência não importa qual idade tanto o idoso quanto a pessoa com deficiência tem direito a esse benefício quando pertence a famílias com a renda per capita inferior a um quarto salário mínimo que hoje está em 220 reais então per capita tem que ser inferior a 220 reais e é o MBS que coordena esse benefício e financia e o INSS que opera que faz o processo de reconhecimento do direito ao benefício e a concessão do benefício portanto as famílias que tenham agora em decorrência dessa problemática que estamos tendo aí o nascimento de crianças com microcefalia podem vir a requerer esse benefício mas estamos recomendando que para que seja feito esse requerimento que haja uma emissão de um relatório médico pelas equipes de saúde relatando o diagnóstico fazendo a análise da situação dessa criança qual é o prognóstico quais são os comprometimentos já identificados em relação a estrutura do corpo as funções do corpo e que seja encaminhado não diretamente ao INSS mas que seja encaminhado à assistência social como a Leia já colocou estamos na rede de assistência social estamos fazendo a acolhida e a orientação dessas famílias e é importante também que a equipe dos serviços sócio-assistenciais também deem uma tratativa em relação a análise do direito a esse benefício identificando se realmente essa família ela tem um perfil sócio-econômico que seja elegível ao benefício para que não haja uma expectativa de requerimento de benefício quando não se trata de pessoas que tem um perfil sócio-econômico para tal então também a assistência social ela pode apoiar essa família no requerimento do benefício através facilitando e apoiando o agendamento junto ao INSS e agregando informações que possam ser importantes para a análise do direito ao benefício então é um processo que estamos também formatando como fluxo através de instrução operacional entre o MDS Ministério da Saúde e o INSS de forma está esclarecendo mais amplamente como se pode dar o acesso ao benefício do BPC então as famílias com crianças com microcefalia elas fazem parte do público prioritário dos serviços sócio-assistenciais principalmente do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos o SCFV seria isso Leia? É isso mesmo Lília o Serviço de Convivência ele busca apoiar a família para aquelas situações que sejam prioritárias na sua atenção e a pessoa com deficiência ela exige esse conhecimento esse reconhecimento então as nossas equipes elas são preparadas para estabelecer um apoio para que essa mãe ela tenha com o seu filho ou no período mesmo de bebê ou com mais idade estabelecer uma relação de fortalecimento desses vínculos de conhecimento dessa realidade e preparar esse cidadão brasileiro apesar da daquele momento ou da deficiência que ele pode ter porque ele afinal vai ter os mesmos direitos que a gente exatamente os mesmos direitos enquanto cidadão brasileiro e é a preocupação da política de assistência social e ela inclui as pessoas com deficiência como público prioritário nos nossos CRAS nos nossos CREAS no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e também no serviço que muitos municípios já desenvolvem que é o apoio no domicílio então ele é um público prioritário sim e esse momento ele só nos exige a qualificar e aperfeiçoar essa nossa atenção já disponível dos nossos equipamentos então a gente falou no primeiro bloco sobre esse tema de uma forma geral no segundo bloco especificando mais as formas de prevenção no terceiro bloco falando desse acolhimento e agora falando também dessa proteção da importância de se sentirem protegidas Maria José qual a importância para a gente finalizar dessas políticas públicas de proteção é muito importante que os agentes públicos de modo geral eles demonstrem que o Estado tem a responsabilidade no papel protetivo de todo cidadão principalmente em situações dessa natureza em que a mãe gestante seja cometida pelo Zika vírus e possa estar com suspeita de ter algum comprometimento do seu bebê assim também das famílias que já tem o nascimento de uma criança com microcefalia é muito importante que essas pessoas essas famílias elas se sintam protegidas pelo Estado elas contem com o Estado com serviços públicos de um modo geral de todas as políticas de assistência da saúde da educação de um modo geral que tenham segurança para o enfrentamento dessa situação que está sendo posta com informações bastante qualificadas e atualizadas com certeza a informação ela tem um papel fundamental para também trazer essa segurança trazer como lidar com a situação importantíssima Leia, Maria José mais uma vez agradecemos a presença de vocês nós que agradecemos muito obrigada muito obrigada o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a NBR nós ficamos por aqui lembrando que as dúvidas podem ser esclarecidas pela Central de Relacionamento do MDS no telefone 0800-707-2003 até a próxima MDS